Tudo bem com vocês? Hoje testando o microfone, iluminação, pra ver como é que vai ficar, tá? Voltei com o salão pra casa de novo, mas aí eu explico depois em outro vídeo pra vocês. Mas vamos lá. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo as minhas pranchas, né? Porque como eu faço bastante alisamento, as pranchas ficam cheias de resíduo, certo? E acaba ficando enganchando no cabelo da cliente. E é horrível isso, né? Quer ver se você quer fazer uma escova simples, você pega aquela prancha cheia de resíduo, passa no cabelo da cliente e acaba alisando no cabelo da cliente. Eu, particularmente, uso duas pranchas, tá? Uma só pra alisamento, que é a minha da MQ, e outra pra escovação e prancha, tá? Sem alisamento. Porque aí eu não corro o risco de alisar um cabelo cacheado, né? Mas vamos lá pro que nos interessa do vídeo de hoje, que é justamente como você limpa a prancha. Eu tô com minha prancha aqui da MQ, e eu já vi muitas pessoas usarem bombril pra limpar a prancha. A minha prancha não tá tão suja assim, porque eu fiz uma limpeza, tem mais ou menos uma semana que eu fiz essa limpeza, tá? E hoje eu vou fazer de novo, porque eu percebi que ela tá ainda com um pouco de sujeira. Por que que eu não uso bombril? Uma, porque pode arranhar a placa, tá? E outra, se sua placa for de titânio, beleza. Igual essa daqui, você pode usar o bombril, mas vai arranhar a sua placa toda, certo? Como a minha tem esse dourado na placa, eu não limpo com o bombril. Eu uso uma canela, e é claro, já vi gente limpar a prancha com detergente. Eu uso sift, cremoso. Não tá me patrocinando, mas é ele que a gente usa, tá? Que facilita bastante tirar aquele resíduo, né, da prancha. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esta limpeza nas minhas pranchas, tá? Resolvi... Bom, meus amores, pra começar aí, tá? Aqui tá minha prancha, eu vou chegar um pouco mais pertinho pra vocês verem, tá? A sujeira que eu falo é essa daqui, que são resíduos que ficam na prancha, tá? Estou vendo aqui assim. São pequenos resíduos que ficam na prancha. E que é claro, né, a gente tem que fazer essa limpeza também nos equipamentos. Aqui o meu sift. E vocês podem usar uma fanela, tá? O que vocês tiverem aí, eu vou usar essa toalhinha, porque é a toalha mesmo que eu uso, pra limpar a prancha. Até pra botar a prancha em cima, no carrinho eu uso ela, tá? Então, como eu vou lavar, eu vou aproveitar e vou usar ela. Ela é bem macia, mas você pode usar uma fanela também, certo? Bom, vou botar um pouquinho aqui do produto. Ó, quem é o Dona Lélia? É que eu sou exagerada. E não tem segredo nenhum, tá? Você vai esfregar esse produto com a prancha desligada. Você vai esfregando. Até você ver que saiu toda a sujeirinha. Principalmente nessa parte daqui, ó. Que acumula bastante resíduo, tá? Como elas são de placas flutuantes, né? Então acaba acumulando bastante resíduo de produto aqui nessa parte. Bom, meninos. Essa daqui não tem muito resíduo não, porque eu uso ela pra fazer escovação. Não uso ela pra fazer química. Então ela não tem muito resíduo não, mas mesmo assim eu gosto de limpar as placas, tá? A minha mini lisa também eu limpo do mesmo jeitinho, tá bom, gente? Porque eu uso, né? Pra fazer química com ela. Então ela já tá realmente com resíduo. Bom, meus amores, esse vídeo é bem rápido pra vocês, né? Só pra mostrar aí como é que eu faço essa limpeza nas minhas pranchas, tá? Tá aqui minha mini lisa. Limpadinha, sem resíduo nenhum, certo? Essa aqui que eu falo com vocês, que eu uso ela só pra escovação simples. Eu não uso ela pra alisamento, certo? Aqui a gente vem fazer um tratamento. Eu deixo ela só pra fazer finalização desse tratamento, tá? E a prancha que eu uso pra fazer minhas químicas tá aqui. Ela vai fazer um ano, ainda tá em perfeito estado, tá aqui é o da MQ. Gosto muito, né? E já tô pensando em comprar outra da MQ, certo? Limpadinha, as placas bem limpas, tá? Como eu falei a vocês, eu não gosto de limpar com bombombril. Eu vi muita gente limpando com bombombril. Já eu não gosto, tá? Porque arranha a placa, né? Mas a ideia do sift, ele é maravilhoso, porque ele tira 100% a sujeira, a gordura, né? E fica muito resíduo de produto nas nossas pranchas, né? Ainda mais se eu pegar uma semana fazendo só alisamento, aí fica realmente aquela crosta de sujeira na placa, né? E às vezes você esquece, vai pra poder fazer. Aí na hora que você se lembra, tem que tirar rapidinho. Isso que eu faço, eu limpeio nas minhas pranchas toda semana, tá? Essa é a diquinha de hoje. E se vocês gostaram, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.